A CIDADE NO BRASIL 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 É, trocar de roupa, aí eu volto Pra quê? Eu tô agoniado em aqui esse tempo Vem eu voltar pra quê? Voltar na rua Vou postar meu vídeo Vou postar meu vídeo Vou postar meu vídeo O que foi meu vídeo? Lá de lá, eu fui Vem! Vem cá! Letta! Vem! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O que é isso? 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 O que é isso?